Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, módulo 23, sobre segundo reinado e transformações econômicas. Bem, nos módulos anteriores, nós assistimos a transformações políticas e econômicas que ocorreram no Brasil, desde o processo de independência, desde a chegada da família real, o processo de independência, primeiro reinado, período regencial, chegamos no segundo reinado com as transformações políticas, agora nós vamos ver aqui as questões econômicas. Como que o Brasil começa a despontar economicamente, começa a prosperar bastante? Bem, o café vai ser considerado o ouro negro, porque será durante muitos anos, e digo muitos anos mesmo, o principal produto, a principal pauta de exportação do país. No século XIX, como mostra aqui o nosso slide, ele chegou a representar 80% da produção mundial do café, que era brasileira, e isso acontece por conta do aumento do consumo, o café, que é um produto tipicamente árabe, chega até a Europa e se espalha para parte da Ásia, também pela América, Estados Unidos, e isso gera um aumento do consumo muito grande, o que acaba criando demanda, acaba criando mercado para que o Brasil invista na produção de café. E o café no Brasil, ele acaba trazendo, ele acaba gerando, mas também sendo fruto de um processo de estabilidade política e também de estabilidade econômica. Por quê? Economicamente, o Brasil, ele ficava passando por altos e baixos por conta da questão política. Você tem aí a vinda da família real, aí depois com o processo de independência. A vinda da família real já traz transformações econômicas, abertura dos portos, o fim do pacto colonial, os tratados de comércio e navegação, aliança e amizade, algumas transformações que a família real faz aqui no Brasil, quando vem para o Rio de Janeiro, e depois disso, com o primeiro reinado, você tem uma grave crise econômica gerada pelo esvaziamento dos cofres públicos, a questão da indenização pela independência do Brasil, tudo isso gera um problema econômico muito grande. O período regencial é o período mais instável aí, né, da nossa história, por conta da disputa política entre liberais, conservadores, revoltes eclodindo por todo o país. Quando o golpe da maioridade, ele coloca Dom Pedro II no poder, ele também vem aí para trazer essa estabilidade política, né, em termos administrativos, em termos de gestão pública, o Dom Pedro II, ele consegue trazer essa estabilidade, né, tanto que ele vai ter ali o Ministério da Conciliação, né, ora conversando com os liberais, ora conversando com os conservadores, e aí essa estabilidade política abre espaço para a questão econômica. E o importante centro aí de produção cafeíra foi o Vale do Paraíba, né, que compreende ali regiões com parte do Rio de Janeiro, do Sul Fluminense e parte de São Paulo também, né, do estado de São Paulo. Mas a grande produção de café começou aqui no Rio de Janeiro, onde hoje é a Tijuca, né, onde hoje é a floresta da Tijuca, era tudo café, foi tudo desmatado, né, para a plantação de café. Só que isso gerou vários problemas naturais, né, problemas ambientais e também de ordem econômica, né, porque o desmatamento dessa região fez com que alguns rios secassem, né, como o Rio Carioca, era um importante rio que abastecia a cidade do Rio de Janeiro. E aí Dom Pedro II ordena que seja replantado, né, para restaurar ali a floresta. Então, a floresta da Tijuca hoje é toda de replantio, né, boa parte dela é de replantio, e ela é gigantesca, né, e aí ele se expande, né, cresce com mais força aí no Vale do Paraíba, muito por conta das condições climáticas, né, as chuvas regulares, o solo fértil, faz com que o Vale do Paraíba, ele seja um grande centro ali produtor de café. Além disso, você tem a mão de obra disponível, que é a mão de obra remanescente, né, a mão de obra que sobrou ali da mineração, porque a atividade mineradora, ela começa a entrar em crise ali, finalzinho do século XVIII, início do XIX, e o café começa a despontar como uma alternativa mais lucrativa diante dessa queda da mineração. Além disso, temos aí a presença de mulas, né, das tropas de mulas, e a proximidade da região aí do Vale do Paraíba, como eu disse, sul do Rio de Janeiro e parte do estado de São Paulo, tem uma proximidade com o porto do Rio de Janeiro, que era o porto por onde se escoava a produção. Também é adotado no Vale do Paraíba um sistema de plantation, lembrando daqueles quatro pilares do plantation, latifúndio, monocultor, voltado para o mercado externo e que usa mão de obra escrava, né. Era o modelo que o Brasil conhecia, já empregado durante a produção açucareira, né, e deu certo, eles replicam esse modelo para a produção do café. Bem, o Vale do Paraíba prosperou bastante, né, e consegue projetar aí alguns latifundiários que vão atuar na política brasileira, né, por conta da sua influência econômica, que são os chamados Barões do Café, né, surge aí dessa prosperidade no Vale do Paraíba. E esses Barões do Café vão compor aí o partido de Saquareno, né, que, vai por muito tempo ali estar bem próximo do governo de Dom Pedro II. Só que o desmatamento desordenado, a falta de um planejamento, a sede ali em extrair os recursos da terra, acaba gerando um certo esgotamento e um declínio, né, uma queda na produção de café no Vale do Paraíba. E aí o café, ele começa a se expandir para outras regiões. E ele vai encontrar uma região em que ele vai se dar muito bem, que é o Oeste Paulista, aí, né, nessa transição de 1860, 1880, o Oeste Paulista acaba se tornando aí um lugar extremamente atrativo. Diferente do Vale do Paraíba, que, como tinha ali umas regiões montanhosas, o Oeste Paulista, ele é mais composto por planícies, né, o que facilita ainda mais a implantação de plantations, né, a adoção desse sistema de plantations, de latifúndios e etc. Também tem um solo mais rico, né, que é a chamada Terra Roxa, uma terra que é originária do desgaste de material vulcânico, então extremamente fértil. E no Oeste Paulista, se não faz do Paraíba, o café prosperou, no Oeste Paulista ele vai bombar, 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 bombar. E a produção bomba tanto que foram empregadas até uma certa modernização da produção cafeeira, né, algumas rodovias são criadas para atender as necessidades do café, né, umas ferrovias, perdão, rodovias não, ferrovias com trenzinhos, ferrovias são criadas para atender a demanda do café, ligando ao porto do Rio de Janeiro e também a um novo porto que posteriormente foi criado, que foi o Porto de Santos. Aí nós temos imagens, né, de onde falei para vocês, aqui o sul fluminense, olha. Angra dos Reis, ali próximo de Paraty e também parte de São Paulo, Cabaté, Guaratinga e Itá. Esse aqui é o Vale do Paraíba, tá aqui, percebam o Rio, Paraíba do Sul, esse é o Vale do Paraíba, tá. O oeste paulista, ele tem a sua expansão aqui, parte aqui, ó, de São Paulo para Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto e tudo assim vai, ó. Aqui foi onde o café realmente prosperou. Nós temos uma tabela aqui, ó, com a principal pauta de exportação, o café crescendo, né, cada vez mais se tornando bem notório, chegando no final do século XIX, corresponder a 60% da pauta de exportação do Brasil. Parece que não, parece que não, não. É muita coisa, né. 60% de um só produto representando 60% da economia do país é muita coisa. O café, ele passou a ser muito consumido nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente e o Brasil vai se adaptando também para atender essa demanda, né. Conforme a demanda cresce, a oferta vai buscando atender aí essa demanda, o que valorizava também o preço do café. Só que um fato ocorre aí que vai transformar um pouco essa dinâmica cafeeira. Em 1850 é promulgada aí a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico intercontinental de escravos, né. Proibia o tráfico internacional aí, o tráfico negreiro. Então, navios que fossem pegos, transportando escravizados da África para o Brasil, poderiam ser capturados, né, a partir dessa lei. Porque ficou proibido. E surge aí o que na história nós vamos chamar de segunda escravidão aqui no Brasil, que é um tráfico interprovincial. Ao invés de começar, ao invés de trazer escravizados da África para o Brasil, eles começaram a praticar um tráfico interprovincial, um tráfico entre as províncias. Então, por exemplo, a província do Ceará vendia escravos para o Rio de Janeiro. A província do Maranhão vendia os escravos para a província de São Vicente, sabe. Então, eles começam a vender escravos entre eles. Onde a atividade não exige tanta mão de obra escrava, como é o caso agora que a atividade cafeeira exige muito. Então, uma outra província que não exige tanto acabava vendendo escravos para outras províncias. Então, é um tráfico interno, é um tráfico nacional. Inclusive, a fato de curiosidade, né, isso... A dinâmica escravista, ela era um pilar tão forte para a produção cafeeira que esse tráfico interprovincial, ele cria fazendas reprodutoras de escravos. O que é isso, professor? Sério? Sério. Fazendas reprodutoras de escravos. Eles colocavam as escravas para engravidar, muitas vezes não eram da melhor forma, de forma não consensual. Elas engravidavam, geravam filhos que eram vendidos, né, como escravos. Acreditem em vocês, não é exagero, tá? É fato histórico. E aí a dinâmica muda aqui, né? Então, ao invés do tráfico vindo de fora, começa um tráfico interprovincial. Com essa proibição do tráfico, o tráfico interprovincial, ele não atendia em quantidade o que vinha da África, né? Você tinha um comércio interno, mas ele não conseguia vender um número de escravizados suficiente como o número que era trazido da África para o Brasil. Então, que eles buscam uma outra alternativa, né? Aí na imagem nós temos o número de escravizados caindo, né? Com a proibição do tráfico negreiro. E aí, a alternativa que eles encontram é a substituição progressiva da mão de obra escrava por imigrante. Então, o que eles fazem? Por conta dessa proibição do tráfico internacional, eu preciso de mão de obra para atuar aqui nas lavouras cafeeiras. E uma série de eventos começam a acontecer na Europa. Tem unificação alemã, unificação italiana, conflitos acontecendo lá na Europa. E pessoas começam a tentar fugir desses conflitos. E o Brasil vai oferecer mão de obra, vai oferecer mão de obra, perdão. Vai oferecer aí a oportunidade dessas pessoas virem para o Brasil, de tentarem a vida aqui no Brasil, né? E isso vai atrair um contingente de imigrantes muito grande. Então, alemães, italianos, espanhóis, portugueses, suíços, vão vir para o Brasil com carta branca, né? Com o objetivo de tentar a vida. Porque as condições nas fábricas europeias eram péssimas, condições de trabalho. E aí, muita gente desempregada, conflitos sociais e etc. Tentar a vida num outro país seria uma boa possibilidade. Porque o governo, de Lom Pedro II, começou a oferecer terras disponíveis. Então, o imigrante viria para o Brasil e receberia um pedaço de terra. Ou vinha para o Brasil para trabalhar em lavouras. E aí, o que acontecia? Eu, Caio, sou um latifundiário. E preciso de mão de obra, uma vez que eu não consigo mais trazer escravizados da África. Eu vou lá e chamo um grupo de imigrantes para vir para o Brasil. Ó, vocês podem vir para o Brasil. Aqui vocês vão trabalhar, vocês vão ter dignidade e tal. Ah, mas você não tem condição, você não tem dinheiro. Eu pago a sua passagem, eu pago a sua viagem. E chegando aqui, você trabalha por um tempo para mim, para pagar os custos que eu tive para a sua viagem. Surge aí o sistema de parceria. Sim, o sistema de parceria. Só que, na prática, essa parceria não era tão legal. Nem sempre ela era tão legal. Por quê? Porque o imigrante chegava aqui e ele tinha que trabalhar para pagar os custos da viagem. Só que ele também precisava comer, ele precisava vestir. Se ficasse doente, ele precisava de remédio. Então, no final do mês, quando ele ia receber o salário, ele já estava devendo. Então, meio que acaba gerando um processo de escravidão por dívida. Porque ele recebeu o salário, já estava devendo, tinha que continuar trabalhando. Porque não conseguiu pagar os custos da dívida anterior. E assim, conforme os meses vão avançando, a dívida nunca acaba. Porque ele sempre vai continuar precisando comer, precisando se vestir, precisar onde dormir. E cria esse processo de escravidão por dívida. Além da herança escravista que o Brasil tem, alguns latifundiários tentavam tratar os imigrantes como se fossem escravos. Com açoite, castigos corporais. O imigrante veio para o Brasil extremamente politizado. Já conhecendo ideais de doutrinas sociais. E não vai aceitar esse tipo de coisa. Então, para tentar amenizar essa escravidão por dívida, o governo de Dom Pedro II, ele assume a posição de pagar os custos da viagem. Então, o governo oferecia a vinda pagando os custos da viagem. E, em troca, oferecendo ali um pedaço de terra para esse imigrante trabalhar. Que também foi conhecido como um sistema de colonato. E aí, os imigrantes começam a chegar bastante no Brasil. Então, o sistema de parceria não deu muito certo. Os colonos e a galera que vinha acabavam se endividando. Então, com as passagens, mantimentos, juros elevados. Que a dívida só ia aumentando. E nem sempre, eventualmente, era permitida a eles uma pequena roça. Um pequeno pedaço de terra para que ele produzisse para si. Com a prosperidade do oeste paulista, o colonato ganha mais espaço. E aí, os camponeses recebiam dois salários, fixo anual, ou por produtividade. O que incentiva cada vez mais esse camponês, esse colono, a trabalhar. E era garantido a ele um pedaço de terra para sua subsistência. Ou para comercializar. Então, ele recebia um pedaço de terra para que ele pudesse produzir. Para si ou para comércio. E aí, temos esses dois sistemas de trabalho. Mas, além dessa questão de substituição da mão de obra, havia uma intenção pelo embranquecimento. Por quê? O Brasil era composto, majoritariamente, por negros e pardos. Então, na tentativa de embranquecer a população, é que eles vão permitir uma entrada de imigrante. Do europeu, do branco, para tentar, progressivamente, em algumas décadas, clarear o Brasil. Inclusive, havia estudos científicos que acreditavam piamente que, até o início do século XX, ou meados do século XX, eles conseguiriam clarear e acabar com a raça negra no Brasil. Acabar com o negro no Brasil. Eles diziam que se misturassem, 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 até que eles clareariam. Ficariam mais ali no pardo, uma coisa assim, meio amarelada, mas que não seria mais negro. Eles acreditavam nisso, só que não. Bem, o café vai avançando. Sucesso no Oeste Paulista. E, em 1850, surge aí a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras vem para dificultar um pouco o acesso à terra e preservar a estrutura fundiária do país. Por quê? Ela estabelecia que o acesso à terra só seria garantido pela compra. O que dificultava o acesso à terra para os imigrantes e para os escravos recém-libertos. Porque eles dificilmente teriam dinheiro suficiente para comprar terras. Então, você cria uma dificuldade para o imigrante e o ex-escravo e uma pessoa normal, que não tem um poder aquisitivo tão grande, comprar uma terra e permite aos latifundiários, aos grandes fazendeiros, que detêm dinheiro, money, farm e rico, cada vez mais acesso à terra. E aí, isso cria a necessidade de uma mão de obra que reproduzir cada vez mais. Porque poucas pessoas têm acesso à terra, então, tem muita mão de obra disponível querendo trabalhar nessa terra e aí preserva essa estrutura fundiária, em que o grande fazendeiro, o latifundiário, ele é o dono das terras, e os negros recém-libertos e imigrantes servem ali como mão de obra para esses latifundiários. Essa lei de terras também impedia o processo de invasão de terras, por exemplo, das chamadas terras devolutas. Uma vez que a terra só pode ser adquirida pela compra, eles não podiam mais invadir uma terra e se instalar ali. Então, dificultou bastante coisa o acesso à terra no Brasil. Agora, o Brasil está crescendo, o Brasil está avançando, o café está prosperando bastante. Eu preciso proteger a economia nacional. Eu preciso fazer com que o meu país tenha poder de competitividade no mercado externo, no mercado internacional. E, então, aqui tem uma charzinha para ilustrar a questão da lei de terras, e os imigrantes e os africanos escravizados sustentando os cafeicultores. Mas, voltando à questão econômica, é então que será entregada a tarifa ao Luiz Branco, com o objetivo de proteger a economia nacional. Por quê? Em 1810, com a chegada à Família Real, nós vimos naquele tratado de comércio e navegação que concedia à Inglaterra 15% de impostos alfandegários, a Portugal 16% e as demais nações 24%. Lembram disso? Então, a tarifa ao Luiz Branco, ela surge para revisar essas tarifas alfandegárias. O que passou a ser entregado? Mercadorias que não fossem produzidas no Brasil? Ah, o Brasil não produz, não tem nada igual, nada semelhante no Brasil. Ela pode ter uma taxa de importação de até 30% de tarifa alfandegária. Já os produtos que têm semelhante no Brasil, o Brasil produz, e o produto que está entrando é um concorrente do Brasil, então, a tarifa alfandegária sobre esse produto poderia ser de até 60%. Isso surge para cobrir o déficit da economia brasileira com esse tratado de 1810, porque prejudicou em muito a arrecadação alfandegária do país. Então, uma iniciativa aí que Dom Pedro II no seu governo tem para aumentar a arrecadação do país e fazer o Brasil despontar ainda mais. E ideia aí do Manuel Alves Branco, que deu o nome, a tarifa Alves Branco. Então, economicamente, o Brasil agora está de vento em pouca. E dinheiro está sobrando, né? Dinheiro está sobrando, estamos produzindo muito, produzindo bastante e está sobrando, está tendo excedente. É aí que começam a surgir iniciativas de industrialização no Brasil. Por quê, professor? Ei, pensa comigo. Eu tenho a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Eu tenho a entrada de imigrantes. Imigrantes esses que já estavam acostumados com o trabalho na indústria lá na Europa. Além disso, eu tenho a tarifa Alves Branco, que vai proteger a economia nacional. Então, o mercado interno, a produção interna, ela começa a crescer, a despontar. O dinheiro que estava sobrando no café começa a ser empregado na diversificação da economia. Então, os cafeicultores, que estavam prosperando muito, começam a tentar investir em outro setor para diversificar os seus lucros. E esse setor foi a industrialização, o que foi conhecido para nós como era Mauá. Um pequeno surto industrial que o país passou na segunda metade do século XIX. O Irineu, evangelista de Souza, que foi conhecido como Barão e posteriormente Visconde de Mauá, foi um importante empreendedor e empresário que vai investir num processo de industrialização e modernização do país. Então, ele construiu o estaleiro Mauá, o primeiro estaleiro na América do Sul, a companhia de iluminação a gás no Rio de Janeiro, a companhia de navegação no Amazonas, a ferrovia Rio Petrópolis e Santos Jundiaí também. A questão de ferrovias foi um forte investimento que Mauá fez para atender as demandas da produção cafeeira. Porque se o dinheiro que está sendo investido na industrialização é o dinheiro que vem do cafeicultor, ele vai investir para atender as suas necessidades, as suas demandas. Então, o número de ferrovias aumenta significativamente com esse processo de industrialização. Só que esse pequeno surto não vai muito adiante. Porque ele gera ali um desenvolvimento urbano, ele gera um desenvolvimento de mídia de comunicação, um desenvolvimento de bens de consumo não duráveis, mas ele esbarra no café. Ele esbarra no café. Por quê, professor? Porque o café, nós vimos aqui, que ele representou boa parte, até 80%, da pauta de exportação do Brasil. Então, era um produto extremamente importante. Olha o tamanho dessa fazenda aí que está aparecendo para vocês. Olha o tamanho desse latifúndio. Então, era um produto extremamente importante. E a industrialização, por mais que fosse investido com o capital excedente do café, ela poderia representar aí uma substituição, um surgimento de um novo setor que poderia receber mais atenção que o café. Então, para preservar a agroexportação, para preservar o status agrário no Brasil, os próprios cafeicultores começam a dificultar o processo de industrialização, e que é freada aqui no Brasil. E só vai retornar, de fato, com a Era Vargas aí no século XX. Mas isso são aulas para mais para frente, ok? É isso, meus amores. Encerramos aqui. Bons estudos para vocês. E até uma próxima oportunidade.